Olá a todos! No vídeo de hoje apresentarei a placa CPEED Tang Primer 20K e farei um pequeno projeto de exemplo na IDE. Em caso de dúvida em alguma parte do vídeo, consulte os outros vídeos aqui do canal, nos quais eu falo de outros FPGAs do CPEED, de ferramentas de gravação, de síntese de projetos e outras ferramentas open source que podem te ajudar. E aí Na caixa veio um cabo USB tipo A para USB tipo C, alguns jumpers fêmea-fêmea, um conversor JTAG UART para USB e a placa propriamente dita com a sua DOC. Estou aqui com a nova IDEA educativa da Gouin, com um projeto simples de portalógica NAND, escrito em Verilog HDL. Atenção nesta parte! Se o roteamento não funcionar na IDEA, selecione o pino que está em conflito e marque como GPIO comum nas configurações de projeto. Sintetizamos e roteamos o projeto. Eu tive muita dificuldade de gravar a memória flash da placa usando o OpenFPGA Loader no Linux. E usando a programadora da IDEA do Linux, foi impossível. Esta foi a forma mais rápida, segura e prática de gravar a memória. E aí Desta vez, estou aqui no Linux, onde a minha experiência na gravação da memória flash foi muito ruim. Na pasta do projeto, acesse o arquivo da Bitstream e realize a gravação no OpenFPGA Loader. O processo de gravação da memória flash no OpenFPGA Loader foi extremamente demorado, em comparação com o programador oficial no Windows. O vídeo está com velocidade aumentada, mas este processo levou cerca de 10 minutos. O resultado prático não foi satisfatório. Estou bem seguro que fiz algo de errado, mas ainda não tive tempo de avaliar. O que eu consegui na prática foi uma porta lógica OR. E com a permanência de qualquer um dos botões pressionados, ou ambos pressionados, o LED passava a piscar. Agradeço a atenção de todos, e até a próxima! Quem forneville Fiveings урoto O POCO O POCO